Fala aí galera, beleza? Podão aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui com 357 bonus points e 702 dólares Lembrando a todos, caixas semanais entrou ontem, estão boas, muito boas, ganhei faquinha no vídeo passado aí e bora abrir que elas estão top Seixe o vídeo lá, deixe seu like, comenta lá o que vocês acharam das caixas semanais e tamo junto Lembrando a todos, 7 carinhas de ativo, brindos sendo entregues, quantidade, a partir de 1 dólar você pode fazer o formulário que está aí na descrição Aí você pode escolher se você quer ganhar PIX ou então um SKIN, pesquisa se tiver disponível lá no formulário, beleza? Preencha aí então e bora pro vídeo Galera, vamos começar pelos bons points Aqui ó Vamos abrir uma operations, como quem não quer nada De leve, de leve Ai, Firessept, Firessept 5 dólares É Abrir aqui agora Zeus, Zeus, Zeus E aí O Kenius O Kenius 10 do Kenius E aí E aí Aqui não foi nada, Gupi 9 drones, uns 55 números bom, ele não convençou não Abri aqui, o Anzaio, vai Tô louco, tô louco Anzaio hipnotic a ponta jungle hum quase que vi ela abrigue agora 3,5 panterouca hidropônica nossa esse revolve que machuca 11 bônus a gente abre aqui 3 3 euros rápida tome é já era então bora pro vídeo estamos aqui com 702 mining cases vamos abrir 100 dólares dessas caixas aqui tudo na rápida não e não é a porcentagem dessas caixas pode ganhar 100 110 com apenas 29 76 com 29 centavos 24 com 29 11 11 14 mas a porcentagem é baixa quem não arrisca não petisca não precisa nem não precisa nem falar nada não eu não preciso falar nada com o poço de preenche do garçote e o qual não precisa de boas vambora já vem as imóveis já começando já começando bem com apenas 10 dólares e não aqui pode abrir rápido galera já te dá o susto se você tome d não oh uma cyrix 10 é é é é é é é é é o ou menos o vai e o o e o o o o o o o o o Ai galera, é muito bom, vambora Receba seu doce Bora, bora Aqui agora na neon A mining você tem que abrir sim, de 10 em 10 Vambora, você pode ganhar com uma Pode, mas eu gosto de vir 10 em 10 Vai que vem mais de uma Entendeu? Não Bora, bora, bora Não vai ganhar nenhum nome aqui Eu mando cada caixa e não vai ganhar nenhum nome pra mim Bora site, manda pra mim Não Bora, bora Não Esse aqui não quis me dar, então tá de boa A gente vai, ó Aprovada 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 Essas 3 e 2, quem vai, gente? 30 dólares, 10 dólares 79 Agora vamos com o Mac Boost e brincar 10 Ah, de prima 3 da linha God Fazer Não Ah, mais uma Nice Né Pagou pra gente Também Só a neon que não pagou pra gente Aqui, né Bom Tomás Subir Se vir aquela uplade Ficar maluco Abri mais um tiquinho dela E Vamos fazer loucura Vamos fazer loucura Vocês vão ver loucura Que que está na minha mente De fazer Vocês vão falar Todão, todão no chat Não faz isso É maluco É, gente Tô esperando os comentários no vídeo Já E Duas comigo Acromete Uberation Nice Pagou duas aberturas Quase Mais uma Aqui não pagou abertura Metagode É Isso aqui pagou Mas pagou pouco Pra gente Certo? Então Aqui Aqui não pagou Pagou Aqui Pagou mais uma Agora vamos aqui Brincar Neon Rider Vem uma casinha Pra gente Vai Anda só A casinha De leve De leve De leve Não é pedir muito T Não É É Não é Manda pra gente não eu já abri aqui mais 10 dolinho dela, se não vier, as outras pagaram, e 3 não 2, não, 1, F, que não veio, vai estar God, já deu pra ver, que esse imóvel dá pra ganhar até Alpe de 79, Cyrix também, Hyper Beast da Alpe, McIndustria, e aqui Necromatic, A, B, K, T, Sarrar, 5, Sarrar, vambora, Sarrar, 18, 31, agora vamos pra loucura que eu tô pensando aqui, vou ter que abrir uma Bitcoin, é de louco, de maluco aqui, vambora, uma faquinha pra mim, vai, uma faquinha, tá bom, estileto, pagou? pagou, nice, Bitcoin não falha, não erra, já manda e fala assim, ó, Seba, da casa que tá aquele hábil, é de louco, senhora, tudo não tá louco, tá louco, eu sei, vai vir, ai doeu, 10, 10 ainda, tem que vir 1, aqui eu vou abrir as 10 ultimas aqui eu sei que isso aqui é loucura até eu fico louco de abrir isso aqui nenhuma light nenhuma é só o panda que tem sorte aqui sério mesmo já vi vários pessoal do grupo do panda ganhar também mas eu não ganho aqui cara aqui ó uma lazy tiger rápida uma faca 120 agora a gente vem uma farinha de ice rápida ai isso aqui muscula a gente vem aqui no aprimoramento só para finalizar o vídeo aprimoramento chega aqui 87 para 500 minhas eu quero essa luva aqui é não veio mas galera você viu vocês viram? uma alp só esse aqui já ganhou meu dia aqui uma alp 76 dólar com 29 centavos lembrando lembrando a todos cupom 7 frente ativo deposita aí ganha em seu profit ganha em sua sorte com o cupom então a partir de 1 dólar você já está recebendo aqui pode preencher o formulário na descrição beleza então galera estamos saindo aqui com quanto? 480 galera sou louco sou louco sou então a gente vai aqui 480 pra mil pra mil é isso aí se não vier a gente se encontra no próximo vídeo valeu e veio aaaah tá lá mil dólar mil dólar chama profite aqui na certa vamos sair com a faquinha aqui de love beleza então valeu galera tamo junto um ótimo dia a todos cupom 7 frente ativo não se esqueçam é nois valeu